Estou ficando a fazer estragos nas estandes, quem? Eu. Tive uma bela ideia um dia destes de... E se... Vocês falam que... Se vocês têm acompanhado estes vídeos de... Oh não, mudei as estandes outra vez. Em 2020 ainda só tinha a ver um episódio. No canal. Provavelmente em termos de... Eu vivi a cores, de vez em quando eu faço algumas alterações, mas isso também tem a ver com... Estás sempre a mandar os livros de sítio. Mas pronto, enfim, não é isso que eu vim a falar. Eu já tinha mudado os meus thrillers e policiais de sítio. Mas depois fez-se um... Light bulb do genre... Luz. E se... E se eu os pusesse no topo das estandes? Que vocês não conseguem ver daí, mas se eu vos pusar aqui em cima... Ah, ali, estão a ver? Oh, topo das estandes. E se eu os pusesse lá em cima? Aquela é a parte das estandes que vocês nunca veem. Porquê é que nunca veem? Bem, porque eu não sou assim tão alta, portanto também não preciso ter as coisas no topo das estandes. Mas também era uma situação nas estandes que eu tinha alguns livros. De... Tipo... Como é que eu vou explicar? Era um livro que eu não mexia, algumas delas há anos. E tinha alguns sketchbooks ou diários... Como é que é? Diários gráficos. Que já antigos, de outros tempos e por isso mesmo não precisava de mexer neles. Estavam lá, estavam guardados. E também era um sítio que eu já não limpava o pó já há algum tempo também. Então, ontem deu-me para fazer um bocadinho de exercício. Subir e descer o escalote. Ou ajudei a minhas pernas. Quer dizer, não é bem doer minhas pernas. Parece que tenho duas pernas de madeira. Mais ou menos isso. Limpei a parte superior das estandes. Retirei aquilo que era para retirar para colocar-me de sítios e para levar algumas delas para o meu estudo. E aproveitei e coloquei toda a minha secção de thrillers e de policiais no topo das estandes. O que é que isso fez? Fez com que tudo mudasse. Não completamente tudo, mas houve muitas partes das estandes que mudaram. E vamos falar sobre isso. Será que eu consigo mostrar cá? Sim, não consigo. Bom, vamos lá primeiro mostrar o topo. É o único sítio das estandes que está mais ou menos organizado por cor. Vamos aos policiais. Do branco para o preto. Depois para a cor e depois volta ao preto. Por enquanto vão ficar assim. Não sei se depois não irem mudá-los para pôr as séries todas juntas. Mas agora estão muito bem assim. Não estão todos lá em cima. E alguns, eu não sei se vocês conseguem ver. Ali uns quantos que são muito altos que estão atrás. Mas são só ali aquele monte. Depois aqui. Literatura infantil juvenil. Com estas mudanças consegui pôr toda a literatura infantil juvenil junta. Com estes dois cubículos. Este tem Alice Vieira à frente e alguns clássicos. Tem ali o Anne of Green Gables que eu tenho que ler. Apesar de eu não gostar desta edição que tenho. Mas, enfim. Atrás. Tenho outras coisas. E aqui. Alguns dos livros que estavam cá em baixo. Salma Lagerhoff. Que nem tudo é infantil juvenil. Mas eu quero ter tudo que é da Salma junto. Jostengarder. E o Gonçalem Tavares. Tem ali os três livros que eu tenho do bairro. Acho que é o bairro que se chama. Que também costumavam estar numa secção aqui ao lado. Mas estes agora ficaram aqui nessa secção infantil juvenil. E também um livro que não estava ali. Que é As Minas de Salmão. Que eu quero tê-lo à mão. Porque eu quero gravar um vídeo em que vou mencionar aquele livro. Depois. Aqui. Autores portugueses. É quase tudo. À frente e atrás. É quase tudo clássicos. Quase. Já Luís Peixoto ainda não é clássico. Nem o Gonçalem Tavares. Nem o Alberto. Mas. É quase. De resto é quase tudo clássico. Estes livros estavam espalhados por outros sítios. Atrás. É uma miscelânea de livros. Que. Eu não preciso de ter à mão. Mas. São para continuar nas tantos. E aqui à frente. Tenho. A história. Mitologia. Filosofia. 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 E poesia. Mas isso que era uma mistura. E aqui. Também era um que estava misturado várias coisas. Atrás. É fantasia. E aqui à frente. São livros que inspiraram livros. Desde o Paraíso Perdido. Do Milton. À Divina Comédia do Dante. Poesia do John Eat. John Eat. Não. John Keats. Já estou a confundir os nomes dos escritores. Shakespeare. E por aí afinal. Aqui continua igual. Temos. Jor R. R. Martin. E. Agora de repente. Estou a mandar uma bronca. O que é que está lá atrás. É mais fantasia. Já sei. É fantasia em português. Estão atrás deste autor. Mas um dia destes troco. É fantasia. Mas. Fantasia. Missão da edificação histórica. E estes livros do David Gamelo de fantasia. Que são bélicos. Na minha cabeça eles fazem sentido estar juntos. E o caso do Philip Pullman. É o único sítio onde eu consigo achar. Sou mal. Não sei porquê. Tolkien. Juliette Marillion. Anne Bryce. E lá atrás. Marion Zimmer Bradley. Horror. Clássicos. E filmes que foram adaptados para a TV. Ou séries. A fantasia no feminino. Aqui temos. Ursula K. Le Guin. Robin Hobb. Naomi Novick. Samantha Shannon. Porquê que eu queria dizer Samantha Shrevelling? Uau. Essa está no outro local. Robert Jordan. The Wheel of Time. A Roda do Tempo. Terry Pratchett. This Girl. Só e apenas This Girl. Fantasia. Só autores. Neil Gaiman. Garth Nix. Brandon Sanderson. Que só está lá atrás. O que é que eu tenho mais? Patrick Rothfuss. Ben Aeronaut. Olha aquele nome que está ali. Isto hoje eu não estou... Não estou... Não estou a atinar com nomes. Ficção Científica. Que estava praticamente a rebentar pelas costuras. Mas havia ali uns quantos livros que não eram bem Ficção Científica. Mas ficavam bem aqui. E agora já arranjaram novas casas. Aqui continuam a ser autoras. Há uma parte delas clássicos modernos. Do século XX. Mas já tenho aqui algumas autoras do século XXI. Basicamente autoras que eu gosto bastante. Clássicos modernos. Só escritos por mulheres. A minha coleção de livros da Caval de Ferro. E a Sírio e a Alvi. Atrás é uma mistura também de autores. Isto é quase tudo contos. O que está aqui. E fantástico. No outro dia... Quando eu terminei de ler o... A Letra Encarnada. A Paula falou-me. Que o Nathaniel Hawthorne também tinha contos. E eu, feita maluca, andei à procura deles. Esqueci de procurar no sítio mais óbvio. O que era na minha estante. Enfim. Isto é porque dá para ter muitos livros. Às tantas. Já nem sabe o que é que tem. E o que é que não tem. Livros de horror. Este aqui é uma mistura. Mas é quase tudo Dan Simmons. Dan Simmons, Clive Barker. E... Onde é que eu vou pôr esse livro? Tenho uma antelogia de contos que está fora daqui deste ano. Porque eu estou a lê-la. E estou a ver que ela já não tem sítio para onde regressar. Medo. Mais livros de horror. Aqui são autores modernos. Portanto, Paul Tremblay, Joe Hill, John Edwin Slingfist. Lá por atrás temos mais Clive Barker, Dan Simmons e David Soares, que é português. Aqui, este é um dos sítios que eu estou mais orgulhosa porque todos os autores de ficção, literatura, que são um bocadinho violentos e que são muito bem considerados. Alguns mais do que outros. Todos juntos. Portanto, só se estará uma casa. Temos Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates, Chuck Palenic, Anthony Burgess, John Edwin, O Ian McEwan, por acaso não é assim violento, mas pode vir aqui para este local. A Brad Easton Ely, o do American Psycho. E a Margaret Atwood. E também tem ali o Philip Roth. Portanto, é uma mistura assim estranha de autores. Quase todos contemporâneos. Seguimos para Ficção Histórica, do qual tem títulos muito interessantes e provavelmente é dos cubículos que eu tenho menos livros lidos. Mas eu estou interessada em ler todos. Eu demoro muito tempo a chegar a estes livros. Clássicos. Estes são os clássicos que eu estou mais interessada em ler. Já tenho ali um Dickens à minha espera. O de Old Curiosity Shop. E também tenho ali o The Mystery of Edwin Drood. Porque eu quero muito ler o Drood do Dan Simmons. Mas as duas coisas estão interligadas. Portanto, não se pode ler um sem ler o outro. Quer dizer, poder pode, mas não é a mesma coisa. Ora, livros inspirados em contos tradicionais. Este é o canto da Nora Roberts. Tenho ali espaço, da maneira como arrumei isto, tenho espaço para mais um livro. Eu tenho demasiados livros desta autora e mesmo assim já dei alguns. Mais clássicos. Clássicos modernos. Uma mistura de vários autores. De Steinbeck, Salinger, Raymond Carver, Richard Yates, Isherwood, Kazuo Ishiguro, que por acaso aqui está aqui um bocadinho fora da mãe, mas não faz mal. F. Scott Fitzgerald. Espaço nas tantas. Estes foram os policiais que não cabiam todos lá em cima. E como é uma série, eu queria que eles estivessem todos juntos. Portanto, ficaram aqui. Juntamente com os três livros da autocrítica que eu tenho em inglês. E o The Complete Father Brown. Portanto, depois aqui... BD. BD e DVDs. Mais BD. E por último, BD e contos. Mais do mesmo. Tudo diferente, mas tudo igual. Eu tenho estado a fazer uns pequenos vídeos em que vou mostrando algumas secções ou algumas coleções de livros de autores. Depois digam-me nos comentários se têm estado a ver, se têm gostado, se gostavam que eu fizesse mais. Bom, por hoje vou ficar por aqui. Foram estas as grandes mudanças que eu fiz. Não são assim tão grandes quanto isso, mas ainda são. Até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.